Você participou do estágio docente na graduação da AMBRA. Você ministrou as matérias Direito Previdenciário e Direito das Relações Internacionais. Como é que foi essa experiência? A experiência foi, já até mencionei alguma coisinha antes, já dei uma pincelada aí antes, é muito boa e eu gosto, como eu já mencionei muito, da área de educação. Embora eu tenha atuado por 10, 11 anos na lei de educação, mas não focado, não em questão de universidade, eu atuei com crianças, com uma outra área. E para mim foi uma experiência incrível. Me ajudou, primeiro que eu tive que, eu conhecia, eu já tinha atuado profissionalmente na área previdenciária, mas há bastante tempo atrás. E também estava tendo, como eu falei, já tinha tido a questão Direito Informacional, eu já tinha tido, inclusive com matérias com a professora Priscila, de quem eu me estelhei para dar essas aulas. Tive total apoio da Lídia, do pessoal em si, da Leânia, da Lídia, tive total apoio dela. Me propuseram dar uma palestra em cada disciplina, escolher um tema, estudar, desenvolver e dar uma palestra. Fiquei com medo? Uhum. Muito. Adorei. Uma experiência, assim, que eu não queria que terminasse a palestra. E os alunos, principalmente de Direito Previdenciário, os alunos participaram, elogiaram. Eu tive uma aluna, legal porque é gravado, então vocês têm como acessar. Eu tive uma aluna que falou, professora, a senhora mudou, duas aliás, a senhora mudou a nossa visão de Direito Previdenciário. A gente olhou e falou, ai, não, Direito Previdenciário, acho que é do mesmo jeito que eu pensei, a não economia, né? E, assim, a senhora mudou a nossa visão. Uma delas falou, eu estou apaixonada, assim mesmo, deve estar gravado, eu estou apaixonada por Direito Previdenciário agora. Isso me fez muito feliz. Eu acho que se a gente consegue mudar, um pouquinho que seja, né, a gente está fazendo a nossa parte. Então, assim, eu fiquei muito feliz, acho que foi uma oportunidade, para mim, é muito boa. E, mais uma vez, é aquilo, quando a gente finaliza o trabalho e recebe o feedback, né, e o feedback é positivo, é muito gratificante, muito mesmo. E, mais uma vez, e a gente vai fazer o trabalho